A feira tem um propósito, que é unir esse setor, tanto de cachaça quanto de vinho, para mostrar ao mercado o tamanho do setor. Um setor que gera negócio, gera emprego, paga imposto. E é um setor que vem se regularizando, é um setor que vem procurando produtos de qualidade, é um setor que vem se mostrando. A Secretaria de Agricultura tem trabalhado fortemente no reconhecimento e no arranjo produtivo local, entre eles, produtores, e a, principalmente, a organização da Secretaria de Agricultura, com seus técnicos, extensionistas, especialistas em cada área. É tudo que a Secretaria faz, é para que eles se organizem e cresçam. É o conjunto das nossas instituições gerando conhecimento, tecnologia, para facilitar esses produtores, para que eles produzem mais e melhor, com maior renda. É isso que a gente faz, é isso que a gente busca. Secretaria de Agricultura e Abastecimento. Governo de São Paulo.